Eu estou com o administrador Marcelo Carvalho, que é um dos homenageados da noite de hoje na entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira, em reconhecimento pelos 40 anos de registro profissional aqui no CRRJ. Marcelo, você conviveu com o administrador Belmiro, com o administrador Wagner, conviveu a administradora Gilda Nunes, essa medalha começa a ter uma representação diferenciada por causa disso? Com certeza eu me sinto muito privilegiado por estar recebendo essa honraria. Não bastasse os 40 anos de contribuição para uma instituição que tem tanto colaborado com essa área de saber, eu realmente me sinto muito realizado por ter feito esse curso e tudo que consegui na vida suportado por essa formação que me foi dada. Eu acho até que, eu não acho, eu tenho certeza que todos os outros com formações diferentes, de áreas de saberes diferentes, deveriam fazer, cursar a administração, fosse uma graduação, fosse uma pós-graduação ou fosse um doutorado, porque, sem dúvida nenhuma, vão se sair melhor do que já poderiam ser. Olhando para trás, são muitas conquistas na área da administração? São, são várias conquistas. A minha própria vida profissional é fruto desse aprendizado todo, dessa convivência com vários administradores e suportado, como eu lhe disse, por esse saber que eu arrastei durante esses 40 anos de formado. Eu tive a honraria de trabalhar em grandes escolas, como foi Sousa Cruz, White Martins, e hoje estou numa universidade, que é a Universidade Cândido Mendes, que é centenária, a mais antiga da América Latina, e onde eu fui, aparentemente não sou tão velho assim, mas eu fui um dos primeiros, fui aluno da primeira turma de administração, do curso de administração nessa Universidade Centenária. E hoje trabalho lá, sou diretor de administração, mas tenho a certeza que tudo por conta de eu ter feito administração, ter caminhado nessa linha daí. Está ótimo, muito obrigado e parabéns por essa medalha recebida. Muito obrigado. Obrigado a vocês e realmente reitero que é um privilégio participar desse evento. Obrigado.